Olá, fofas! Olá, fofos! Sejam bem-vindos a esta edição do Fala Sério! Estamos aqui com o Raul. Nem sequer vou tentar pronunciar o apelido dele, porque, bro, eu... Há certas coisas que me ultrapassam. Me ultrapassam. Mas é o seguinte, o Raul está aqui conosco no Fala Sério. O Raul é um profissional, um profissional da radiofonia, um profissional da televisão, vocês já vão ver. Ele é um profissional da voz. Só de vocês ouvirem a voz do Raul, vocês vão entender do que eu estou a falar. Olha, dá lá, dá lá. Antes de cumprimentar, dá lá um cheirinho daquilo que é a tua voz. Faz aquele charme que vocês fazem na rádio. Alô, 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 muito bom dia, muito bom dia, estimado... Bom dia, estou no ar do programa. Olha, antes de, antes de mesmo saudar a todos, eu vou estar nesse aspecto do apelido. Olha, no ensino primário, eu sofri muito com isso. Chegaram ao ponto de chamar-me Xigubo. Raul Xigubo. Mas eu, 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 eu nomeo altamente. Não. Ah, Xigubo. Eu sofri muito bullying por isso. Chamavam-me Raul Xigubo. Raul Xigubo. Mas tinha que ter um beat na época. Eu me recordo que é Xigubo, está no tema. O sabonhoco. Algo assim do género e tal. Então, sempre que eu passava no corredor da escola, entravam os colegas meus, batiam o... Xigubo, está no tema. E depois o Raul ficava tipo, mas quem é Xigubo? Quem é Xigubo? Eu até dizia, eu sei. Meu nome é Raul Xigubo. Xigubo. Meu nome é Raul Xigubo. Mas é pra onde? Não, mas como é que é? É Xigubo ou é Xigubo? Xigubo. Xigubo. Por quê? Porque é C-H-I-H-U-P-O. Então fica Xigubo. Xigubo. Xigubo são de onde? É... Shopping. São uma shoppings. Mas shoppings de que lado? De Gaza. De Gaza, sim. Ah, aquela gangue Xidenguele. Exatamente, Xigubo é Xigubo são de lá, mas eu nasci na beira. É por isso que não tem esse sotaque, mas também shoppings não tem aquele sotaque... Não tem um sotaque muito... Muito forte. Muito forte. Eu nasci na beira e pronto, você ainda vem a uma puta. Com origens distintas. Minha mãe de Lhasa. Meu pai de... De Gaza. De Gaza. E eu? Na beira. Na beira. Então, em termos de... De... Veja, o que tu vai falar? Não, não, não. Não, 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 não. Eu quero saber. Em termos de língua... Ah, não, não, não. Compra-me. Em termos de... Em termos de língua... De língua materna, o que que... O que que... O que que fala? Nenhuma das línguas. Não fala nenhuma das línguas. E isso é sintomático Daquilo que ele estava a explicar Porque Olha, ele é filho de um pai Xop, a mãe de Niaça Niaça são o que? São Jawas, né? Não sei Por que? Eu até acabei aprendendo um pouco dessas línguas Locais por causa da nossa profissão Sabes muito bem, os comunicadores devem ter Alguma coisa básica A aprender sobre Algumas comunidades Aprender a falar nhoongue Um bocadinho tete Como eu digo, na mucatana nhoongue O que significa isso? Bom dia, como você está? Bom dia, mucatana nhoongue Então, nhoongue Aprendi também Nenampula, dizer o Siveliwa Quer dizer, eu chamo algo assim do gênero Siveliwa 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 Siveliwa, Siveliwa Se que nhala é dedo Dedo Sim E aqui na zona sul, nhala é se bom Isso, isso Minha lana Minha lana Minha lana que deve ser dedinho É... Alho 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 Ok, 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 ok Então, é uma cena fixe, né? Estar em diferentes pontos E poder, é melhor, tratar neste mundo de comunicação Mas, deixa primeiro aqui dizer Olá, pessoal Fala sério! Estou aqui hoje! De pátio É verdade De pátio Estou aqui hoje Espero que vocês estejam a curtir a cena E nunca sejam sérios na vida É isso mesmo, Paulo Seriedade pra quê? A vida é tão séria Nós temos tantas dívidas Nós temos tantas dívidas É, mas essa seriedade ainda vai andar aí nos rindo A fazer que já estava a curtir Ou levantam como? Exatamente Se nada tivesse acontecido Levantam como se nada tivesse acontecido Ou ninguém visto a coisa Que vida Mas, ah, coitado aqui, vem tudo Bruno, obrigado pelo convite Estou feliz É a primeira aparição num podcast Tenho que dizer E é gratificante estar aqui Ao lado de uma grande figura Eu acho que eu acredito que neste lado aqui Aqui não há tristeza Há sempre gargalhos ou gargalhadas Gargalhadas? Não, gargalhadas Gargalhadas Há sempre gargalhadas por dar Então Estou pronto para a VIP E estou pronto também para fazer Exatamente Já agora Já agora Só por uma questão de O que tipo de humor Que tipo de humor gostas? Que tipo de humor gostas? Seja em filmes Seja em vídeos Que tipo de humor te interessa? Eu acho que Assim, assim Eu não te vou mentir Eu não sou muito ligado ao humor Por quê? Por motivo Porque quando eu começo a rir Começo a lagrimejar Não sei lágrimas E aí perco a maturidade total Começo a rir aí Perco a pose Mas esse é o objetivo principal do humor Fazer a pessoa Rir até a pessoa Perder a linha Rir até a pessoa perder a linha Perder o ar Tem um filme Tem um filme muito Mas muito especial na minha vida Que acho que é o meu filme favorito Chama-se Três Idiotas Três Idiotas É um filme indiano por acaso É um filme indiano Que dá momentos Que é pá Vai tirar lágrimas Se for uma pessoa emocionada Vai tirar lágrimas Que dá momentos Que vai rir Rir mesmo Rir até Até perder a ar Te dá momentos Para tu pensares Tipo E ainda te dá moral É uma história Com moral O humor mesmo Que eu gosto Já agora É Criar Como é que eu digo Um humor Mais nosso Digamos Coisas mais práticas Eu na verdade Não sou muito apressador do humor Mas eu gosto de fazer de hoje em dia Ah Uh Uh Deves contar uma Anedota Para os meus Fofos As minhas Fofas Ah Não sou muito Dali Eu vou até Eu sou mesmo Por exemplo Para quem for acompanhar O programa Que vem aí Atenção Eee Vão perceber Que eu tenho um quadro Em que eu saio à rua Literalmente Começo a fazer Questões Parvas Por exemplo Coisas ou não Coisas Já agora Coisas ou não Coisas Às vezes Em alguns Em alguns momentos E em formas Diferentes Por exemplo Eu estava andando Não Eu não estava andando Um outro dia Eu estava no show Não vale dar voltas Eu estava Não vale dar voltas Não vale Eu estava a dar um show Na Machava Com o meu parceiro Arthur Arthur Junior Eu estava com umas calças Minhas Que eram minhas calças Uma das minhas calças Favoritas Vermelhas Acredita se quiser Eu tinha umas calças Vermelhas E eu estava fazendo um dos meus números favoritos Que eu depois fazia uma cena assim A calça das cozes Então Essa calça eu cozi Eu cozi Então Responde a questão que eu fiz Cozes ou não cozes Noutro aspecto Cozes ou não cozes No mês passado Conhecem pessoas que fazem humor E quando são acertadas Agora Diferença entre morrer e falecer Morrer e falecer Minha filha está ali do outro lado Ela sabe Quando nós Quando nós estamos a jogar games juntos Quando nós estamos a jogar games juntos Quando nós matamos um monstro Nós não dissemos Morreu Nós dissemos o que, Daniela? Bruno Faleceu Bruno Não fica bem Não fica bem, Bruno Não fica bem Eu não sei Não fica bem Eu não sei Não fica bem Ajuda-me lá Ajuda-me lá Qual é a diferença entre morrer e falecer? Pronto, bebe água Não dói Sabe o que eu vou dizer? Você está ficando? É podre É muito podre É muito podre Rasgada Das melhores Das melhores Eu, sinceramente Se eu pudesse Se eu tivesse dinheiro Eu contrataria uns Uns Dez Raul Espera Qual é o plural de Raul? Qual é o plural de Raul? Porque Bruno São Bruno São Bruno São Bruno Eu só descobri este ano que lápis é lápis e é lápis, tipo, não tem diferença no plural Então o meu nome também não tem diferença Raul Então eu gostaria de contratar uns dez ou sei lá quinze Raulis 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 Para estar no meu show de stand-up comedy porque a gargalhada do Raul é espetacular Estão a ver? Olha! Ei, não Seu tratamento Será altamente Eu não ia precisar de mais Nada Na vida Só de eu estar ouvindo aquilo Você também É isso Mas eu estava a dizer, então, eu saio à rua, faço questões assim, abertas... Mas não me disseste qual é a diferença entre morrer e falecer? Tudo é no caixão. Tudo é tomar chá. É isso mesmo. É tudo é tomar chá. Mas prontos, né? É assim... Rir, eu acho que... Olha, para tu ser alguém feliz, alguém que dá as melhores gargalhadas, não é fácil. Não. Tens que ser forte. Sim. Para tu dares as gargalhadas sérias, verdadeiras, estás ali a rir, e gostares de um bom stand-up comedy, eu acho que tu tens que ser um tipo forte. Sim, inteligente. Sim, porque, pá, lidar com anidotas, com risos, com esse tipo de coisa, não é fácil. Olha, olhar para a cara de tu ali, não rir. Não é possível. Não é possível. Tualibu, está comandando as câmaras, um charado pelo Tualibu. Tualibu. Mas sabe... Não é para mandar abanar a câmaras. Uma questão que eu só quis te fazer, na verdade, já agora. O que é que eu quis te fazer? É que tu consegue ser sério. Claro. Fazer te contar em nenhum momento sério. Tu tens que ser sério mesmo. Consegues estar sério? Claro. Consegues falar sério? Claro. Claro. Eu sou uma pessoa muito séria. Eu sou uma pessoa muito séria. Sempre fui sério. Eu quando... Atenção, eu acho que depende do que ele considera seriedade. Sim. É tudo... É tudo... São tudo pontos de vista. Não, não, não. Eu sou sério. Eu sou sério. Eu sou sério. Quando eu estou no meu emprego, eu sou sério. Eu estou aqui para trabalhar. Mas te levam a sério mesmo? Eu tenho que levar. Eu estou aqui para trabalhar. Não vim aqui à procura de amigos. Não vim fazer amizade com ninguém. Eu estou aqui para trabalhar. E mesmo na escola, eu era assim... Super sério. Eu estou aqui para estudar. Para me formar. Não estou aqui para fazer amizades com ninguém. Epa, eu me casei. Eu disse à minha esposa. Eu aqui estou para fazer família. Eu não estou aqui para criar amizade com ninguém. E mesmo com os meus amigos, eu estou aqui para me divertir. Não estou aqui para fazer amizade com ninguém. Quase quero amigos. Hã? Mesmo com... Hã? Sabe? A que terceira idade? A ser não é sério. Sérgio é sério. Hã? A que terceira idade? Certo é de nada. Como estás com teus amigos, tu estás aqui para me divertir, mas não queres amigo. A que ser sério em todos os aspectos da vida. A que ser sério em todos os aspectos da vida. A que ser sério em todos os aspectos da vida. Literalmente. É, antes de começar, vocês não sabem, né? Eu queria até trocar num ponto, falaste, olha, o que é que tu queres falar aqui? Yeah, yeah. Há vocês muitos assuntos. São muitos assuntos do Raul. Raul é... Raul é um baú, é um poço sem fundo. Assim vão achar que eu tenho 70 anos. Não, é que Raul viveu muita coisa num espaço curto, porque Raul só tem... 19 anos, já? 19 anos. Já, já completaste 19. Pensei que ainda estivesse nos 18, 16, 17, e já fez muito, não só na carreira, mas também na sua própria vida. É pá, vivenciou muita coisa. E ainda perseverou. Yeah, é o... Raul, você tem um poder de cor com você. É um pouco preso. É isso aqui. É um pouco preso, é isso aqui. Raul, que é... É... Está... 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 Está na candidatura para ser o regulo de... Dos... O... O... É... 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 Hum... Está a ver, você... Está a falar à toa, já. Está a ver? Não, não, não. É isso aqui... Esse programa aqui te fugiu, eu aqui. Réculo. Não, mas isso aí não ia fazer sentido. Réculo. Não ia fazer sentido, Raul. Réculo. Eu sempre... Tu sabe, eu sempre acho que tem senhores regulujuns, idiotas. Por quê? Não sei. São muito engraçados. Meio oportunistas. Pagam as pessoas. Não são? Yeah, mas eu gosto do... Gosto do... Do... Do drip. Do drip, né? Yeah, eu gosto do drip. Aquilo ali, que cor é? É castanho, né? Yeah, castanho. Sim, castanho e cinza. Depois tem aquela faixa. É um drip... Yeah. Idiota. Mas o Raul... Que eu estava aqui a escovar o Raul. O Raul é uma pessoa, pá, que trabalhou maninha e tem muito, mas muito mesmo pra... Pra... Pra ensinar a muita gente que tem o dobro do tempo de vida dele. Em termos de... De... De trabalho, porque o Raul já fez muito. Em termos de trabalho, em termos de perseverança e... E... É pá, não estou a escovar, mas é pá... Pelo... Já bebiado mesmo. Pelo teu currículo. Se escovaste, já já passou. Pelo teu currículo. Pelo teu currículo. Pelo teu currículo, já. Porque é pá... É necessário ter algum... Algum tipo de... 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 Treze anos. Doze, treze? Doze, treze anos. Treze anos. 13 anos. Entreze anos. Treze anos. Treze anos. Treze anos. Em... 2018, 16. Eu, com 13 anos, estava a jogar Berlindes, eu estava a jogar Berlindes com os meus 13 anos, eu estava a jogar Berlindes. Mas, olha, eu garanto que às vezes não é porque a gente quer, porque algumas situações da vida nos obrigam a levantar e ir atrás do que nós realmente queríamos. Olha, eu queria aproveitar esse espaço, literalmente, de risos, mas eu acho que também para poder falar sério. Para poder falar sério com muitos jovens, adolescentes da minha idade, que estão a acompanhar este podcast. E sem dúvida, eles são fãs do Bruno aqui e são humoristas. Principalmente, eu vou focar muito nesse ponto humor, porque eu acho que é uma área que ainda está a desenvolver. E até agora, para ganhar mais espaço, não sei o quê. Acredito que as pessoas que mais assistem a este programa aqui são humoristas que se condonam um pouco. Quando eu cresci, eu quero ser assim. Sim. Meio, gordo, perigoso. E literalmente descreveste como és. Literalmente descreveste como és. Mas pronto, né? Como o Bruno já disse, meu nome é Raul Chilumbo. Chilumbo, como dizem em inglês também. 19 anos de idade. Gosto de fazer rir as pessoas. Não que eu seja humorista, atenção. Mas alguém que acha que um pouco de risada pode salvar muita vida, pode curar muita coisa. Pode viver muitos problemas, né? Sim. E, Bruno, vamos lá. Sim, mano. É isso mesmo. O riso, o humor é... E a pessoa, de fato, não precisa ser humorista. Não precisa ser humorista para fazer rir, para fazer rir as pessoas. É só ter um pouco de leveza. De leveza. E olha, eu estava a ler até uma dessas mensagens de dia, né? Que eu recebo aí, que até para rir, tem pessoas que não conseguem. E nós temos de ser gratos por conseguiremos dar uma boa gargalhada. Sim. Temos essa leveza de dar uma boa gargalhada. E eu digo a todos, vocês estão aí a assistir um podcast algo importante. É o seguinte. Quando não conseguires rir, quando tentares rir, sorrir, não conseguires. Melhor não parar de tentar. Tu vai conseguir rir. Vai perceber que a vida é mais bela que fria. É o que eu costumo dizer, mesmo nos meus shows. Bro, você vê um show de humor. Mesmo se você não entender a piada, você ri. Acompanha. Acompanha os outros. Você que não está a entender aquilo ali que ele disse, é engraçado. Você que não entendeu, ria. Porque quanto mais tu finges que estás a rir, mais vais dando aquele... O feedback. E depois quando deres por ti, já estás a rir de verdade. Depois de apanhar a paulada da força. Voou, voou. Yeah. Yeah. E quando nós sentámos aqui, ainda estamos a acertar aqui o equipamento de vocês. Qualibu. Qualibu. Qualibu é um profissional, João. Nós sentámos aqui, três horas de tempo, ele acertar tudo. Da câmara, do som. Tudo tinha que estar perfeito. Então, nós estávamos aqui a bater papo. E me falaste uma coisa muito, mas muito interessante sobre... Sobre... Perseverança. Sobre... Ah! Como é que fizeste? O poder de confiar. O poder de confiar. O poder de confiar. De ter fé. Uau. Até fiquei arrepiado. Ah, ok. Vamos lá. Até fiquei arrepiado com o que estava já a falar. Sobre... É pá. Ter aquela capacidade e aquela necessidade que nós todos temos de... É pá. Confiar em alguma coisa que nós nem estamos já vendo, mas temos que... É verdade. Eu estava a dizer, né? Eu dizia que com os 13 anos comecei esta vida de comunicação e tal, mas... Aí algumas vezes as pessoas começam a seguir, a ir atrás do que elas querem, não porque tiveram oportunidade logo, mas sim por necessidades, né? É, é. E algumas outras porque... Percebem que olha, tenho essa oportunidade, deixa logo agarrar. E... Pau. Mas agora, quanto a este aspecto de seguir e a querer no que nós queremos, é algo muito importante. Porque eu acho que quando cada um de nós saber primeiro qual é o seu propósito de vida... De começar a executar este propósito. Acredito, Bruno. Todo mundo seria feliz com o que faz. Exatamente. Exatamente. Todo mundo seria feliz com o que faz se todos fizessem as coisas, crendo que eu vou fazer agora e não sei como, mas vai dar certo. É isto que eu preciso fazer. É isto que eu preciso fazer. É isto que eu preciso fazer. Não importa onde eu esteja a caminhar, com quem eu esteja. Estou a caminhar com uma venda nos olhos, mas eu sei que o meu lugar é ali, eu quero chegar ali e os meus olhos estão focados num lugar que é ali. Olha, se é emprego que tu queres, foca-te no emprego só que tu queres. Sim. E o caminho, acreditem, resulta e funciona mesmo. Eu até, assim, dessa forma como explicaste agora, até me veio uma imagem na minha cabeça. Nós todos os dias vamos a algum sítio. Nós vamos ou à escola, ou ao trabalho, ou à igreja, a algum sítio nós vamos. E depois nós retornamos à casa. Então, quando nós estamos a retornar à casa, acontecem muitas coisas. Muitas coisas. Pode ter falta de chapa, ou então podes apanhar uma chapa que desvia a rota, ou então a chapa arrebenta a rota, o pneu e tudo mais. Mas tu sempre sabes que eu tenho que chegar à casa. Exatamente. Assim é que é a nossa vida. Exatamente. Assim é que é tudo que nós fazemos. É assim. Então. Um exemplo totalmente perfeito para isto. Cara, eu entendi. Aprendi uma coisa hoje com o Raul Chicoco. Exatamente isso. Foi isso. Eu não preciso pensar. Foi isso em primário. Foi trauma. Bullying. Bullying total, velho. Mas sabes uma coisa? Sim. Primeiro também porque eu era um aluno mais pequeno. Uh! Ainda és. Agora, se tu voltar, se tu voltar, se tu voltar a tua escola e forja a entrar numa turma da sétima classe. Agora, na faculdade também sou mais novo. Mais pequeno. Não me respeitam. Juro. Não me respeitam. Não me respeitam. Não me respeitam. Epa. Então, eu acho que os jovens hoje em dia primeiro devem ter a capacidade de entender as coisas. Sim. Se os jovens tivessem a capacidade que tu tens de entender as coisas, de levar as coisas para eles mesmos. É. Acredite. Eu diria que não teríamos tantos jovens frustrados, desempregados, aí atuando na vida minha. É. Mas, agora, para você jovem que está aí nos assistir agora, eu acho que o que tu tens que saber é primeiro onde é que tu queres chegar. Agora, se tu souberes onde é que tu queres chegar e tu levantares e caminhares, sem perder o foco, tu vais chegar onde tu quiseres chegar. E se tu fores um jovem sem limites, onde uma conquista é só o início da outra, dirás um belguito. Exatamente. Literalmente. Ficas um homem rico, até pode não ser rico de finanças, mas rico de experiência. Exatamente. Rico de cada episódio da vida, de aprendizado. Ficas um tipo sábio mesmo. Sim. Onde qualquer situação que tu estiveres, tu sabes se lidar com uma situação e dizer, olha, a minha atitude perante essa situação será esta, aquela, aquela, porque eu já vivi aqui. Sim. Sim. Agora que tu disseste Bill Gates, eu de repente fiquei um pouco distraído porque comecei a pensar, como é que seria o nome de um Bill Gates aqui em Moçambique? Sim. Seria a abelha ou quem? O avô lá? João, Ninhantum e Ninhkwavada. João, Ninhantum e Ninhkwavada. João, Ninhantum e Ninhkwavada. 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 João, Ninhantum e Ninhkwavada. João Ninhantum e Ninhkwavada. Qual é o teu apelido mesmo? Tu alíbo. É tu alíbo o quê? Tu alíbo é uma altura. Tu alíbo é uma altura. Tu alíbo é uma altura. Sabe, agora, quanto à questão da perseverança, eu acho que, olha, a vida está de que ser para todo mundo. Mas, quando olharmos a vida não como um problema, e quando pararmos de olhar tudo o que acontece conosco por um problema, ou pararmos de olhar todos os problemas nossos, tudo na nossa vida é um problema. Se nós deixarmos os problemas de lado e passarmos a olhar para as soluções, procurarmos sempre as soluções. Oh, é verdade. Eu falo de experiência própria. Quando vocês pararem primeiro de olhar sempre para os problemas, esquecerem a solução, Arderam. Sim. Literalmente. A ideia de resistência é mágica, porque serão pessoas frustradas. É isso. Vão olhar todo o humor como se fosse um ataque. É exatamente isso. Toda a piada como se fosse um ataque. É exatamente isso. Eu acho que nós temos que ser aquele tipo de pessoa que diz, olha, eu estou à procura de um pneu para trocar aquele que furou na minha bicicleta, em vez de ser aquele tipo de pessoa que diz, olha, eu tenho uma bicicleta com pneu furado. Então, temos que parar de focalizar no problema e estarmos focalizados na própria produção. É sério. É sério. Eu sou jovem. Eu acho que tudo o que eu falo agora é para mudar algum jovem. Ou algo que eu disse. Eu acredito que estarão a acompanhar este podcast. E o que nós podemos fazer para mudar vidas, eu acho que devemos dar o máximo. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque quando estamos aqui, em frente das câmeras, na tela mesmo, eu acho que todos nos olham quando tem pessoas que... não é um especial. Especiais. Lackstar. É. Pessoas, estrelas, que... As pessoas olham e dizem, olha, eu cresci todo mundo e tal. Se tu puderes ajudar as pessoas, dando uma mensagem, uma palavra, até com as tuas piadas, eu não sei se tu sabes, mas se calhar uma vez na vida, já mudaste a vida de algumas pessoas, só com as tuas piadas, só com as tuas anidotas. É isso. Até pode não ter conhecimento, mas algumas pequenas... Algumas coisas que tu falas, em alguns momentos, mudam a vida de muita gente. Sabes uma coisa? Eu sempre quis... Até porque nem é justo, porque eu cheguei a ter um programa de rádio, na Rádio Sabá, na Rádio Sabá. Tive um programa ali chamado Quartas Cômicas. Quartas Cômicas. Só que eu acho que para ser radialista, tu tens que ter uma boa voz. Ok, tens que ter o carisma e tudo mais, aquela animação, mas tens que ter uma boa voz. Porque a pessoa que está do outro lado a ouvir, tem que estar a ouvir uma voz suave, uma voz doce, uma voz de veludo. Mas não. E por que não é isso? Então, eu entrava... Eu entrava no Quartas Cômicas... Ah! Como acaba? Não! Mas não é isso. Felizmente eu tive a oportunidade de aprender a fazer adnerianos. Onde eles ensinam a fazer. Eles lá não cefam a ninguém. Eles dizem que tudo o que é voz é consertável. Tudo o que é voz é consertável e é... Até a minha. E usa-se para tudo. Tudo o que é voz. É uma questão de ser trabalhada. Aí está. Até esse estigma... Esse estigma, né? De voz... É o que acaba por matar no sonho de muitas pessoas. E muitos comunicadores. Olha, eu gostaria de ser comunicadora, diafônico... Mas olha, eu acho que minha voz... Olha... Não é verdade. Voz certificada, consertada... E voz sem concerto. Voz sem concerto. Voz sem concerto é a minha. Pode ser... Mas não, pode ser lapidada. Pode ser lapidada. Mas falando nisso, eu acredito que esses processos também... É tudo prática. É tudo prática. É tudo prática. É tudo prática. Se praticares... Na vida tudo é prática. Se queres ser um bom comunicador, pratique. Fale, apresente, passa programas de rádio, ensaie... Acredite, vai se tornar bom. Se queres ser um bom cantor, men... Sing, ensaia, canta. Tudo muito difícil de cantar. Bruno, quer ser um bom apresentador? Bom, eu te digo. Apresente, ensaie, men. Ensai, apresente. O tempo vai te dar, mas o tempo quita... Porque já começou a semear antes. Os frutos chegam amanhã. Os frutos já semeaste. E o semear, o que é? É... É tu praticares, ensaiares. Ensaiares, ensaiares, ensaiares... Tem uma coisa aqui. O chefe Abreus me disse, mas ele não percebeu. O Pascal pensou que eu levei aquilo... Mas eu levei aquilo como uma lição. Nem queria que ele estivesse aqui hoje para ouvir. Né? Mas é o seguinte, olha... Se lutas para uma boa perfeição, melhor não correres para se lutar à coisa. Trabalhe na coisa primeiro, depois tenha o fruto. Exatamente. Não usou totalmente essas palavras, mas a percepção que eu tive foi o que interessou. Se for para fazer, tem que fazer perfeito. Puto. Ok. Se for para fazer, faz bem. Exatamente. E para fazer bem, tem de praticar. Precisa de um tempo. Precisa de... Olha, o que eu fiz primeiro não deu certo. Tem de fazer mais uma vez, mas é de ficar a fazer melhor. Exatamente. E só levar a coisa com qualidade. E acredita. Mais uma vez, se todo mundo fizesse assim, ia me evitar frustrações, teríamos bons profissionais de comunicação em todas as áreas. Porque se um chefe ou alguém te diz, olha, faça assim, ou tu percebes que tens de melhorar, semeio. E semear é voltar a tentar. E como se diz, as coisas vêm para ouvir, ouvir e praticar. Uma palavra bíblica que diz, as coisas não vêm se não, ouvir, ouvir e praticar. E também, eu já ouvi alguém a dizer, pratique mil vezes para fazer apenas uma vez. Olha, e se queres fazer bem, as coisas não acontecem com o teste. Se queres ser bem no teste, tem de estudar para não existir. Esquecer. Exatamente. Se quer ter boa nota no teste, fazer bem o teste. Tem de estudar. Tem de estudar ou ter uma boa cabra. Tem cabra. Ou sentar ao lado, ou sentar ao lado do Raul. Ya, eu não sou um aduno, né? Mas também não dou no teste, porque eu estudo para vocês, tudo para mim. Falando nisso, eu tive um episódio, nesse semestre na faculdade, onde eu estive a ajudar uma tia no teste. Ah, sempre tem dias. Tem dias na faculdade. Então, a gente te viu e me excluiu. Ah! Ainda diz uma puta, até o próximo ano. Ya! Por causa daquela tia? Ah, daquela tia. Pagou o refresco? Aonde? Aonde? Nem refresco tive, viu? Desculpou a cadeira, nem refresco tive. Ya! Ainda por cima saio. A gente sai da sala, porque estamos já ricos para você. A gente está fazendo isso. Ah, ah! Sabes que no meu tempo, no meu tempo, nós juntávamos dinheiro. Quero terminar, para os professores saberem que ainda existem pessoas com essa mentalidade. Nós juntávamos dinheiro e pagávamos ninjas. Eu jurei, fiz a maldição daquela docente. Eu quero ver que esse docente atropele algum carro, man. Esse docente tem que ser assaltado, esse docente tem que perder. Não precisa o que eu fiquei, tipo, frustrado. Esse docente tem de perder. Sabes, próprio é o sentimento que tu odias um docente. Olha, quem dera seria docente se tivesse a passar daqui e eles atropelassem. Sei lá, sei lá, sei lá. A gente me vai passar a nota, o a, o a, o registro académico. Quem dera seria docente me ligar, tipo, puto. Venha fazer segundo teste. Mas nada, isso é impossível. Ou lhe baterem, perderam todos os testes, esqueceram. O ponto! Foi embora. Foi embora o anel. Acho que a tua maldição não funcionou. Funcionou, ponte. Não funcionou mesmo. Não funcionou, por quê? O docente, na próxima semana, discuto. Até o próximo ano. Nós tiramos boas, positivas. Porque quando tiramos negativas, somos burros. Quando tiramos positivas, malta 18, dizem... Não. É um episódio mais ou menos idêntico. Onde é incrível em que eu fiz um teste de estatística. Onde eu não irei nenhuma questão. O docente me deu 10 valores. Me deu 0,25 a cada questão. Mas por quê? Simplesmente porque eu não fiz aquilo que ele quer no teste. Seguir a ordem que ele ensinou. Eu também. Eu também. Quando eu entrei... Porque eu fiz dois cursos. É verdade. Há quem diga que humoristas são burros. Não são piadas. Por acaso, eu me tornei humorista por causa do primeiro curso. Porque a frustração... É a mãe de todos os humoristas. Você é o maior humorista frustrado? Pronto, pergunta lá. Não tem nenhum humorista que é uma pessoa 100% feliz na vida. Ou então que começou a ser humorista... A toa. Feliz, a toa. Não. Eu fiz engenharia civil. Depois fiz design de comunicação. Então... Alguém... Quando eu já estava fazendo... Porque eu sofri muito nas engenharias. Sofri muito. Chumbei. Pé mesmo. Chumbar é isso aí. Como tudo. É para... Insultar o professor. O que é que é? Marcar. Exatamente. Então... Quando eu estava fazendo o meu curso de design... Que é para... Passei sem chumbar nenhuma cadeira. Agora... E acho que só fiz uns dois exames. E um desses exames... Era de uma cadeira que não se dispensava. Era de uma cadeira. Então... Eu tenho que... Aham... 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 Eu então... Segue os coitinhos ao mundo. Iá... Iá... Então... Não gostei. Então... Uma pessoa me disse... Você sofreu no teu primeiro curso... Porque... Na faculdade... Na universidade... Infelizmente... Não deveria ser assim... Mas infelizmente... Tu não deve só estudar... A cadeira... A matéria... Tu tens que estudar... O professor... Para tu responderes... As perguntas... Da forma como o professor... Quer... Que essas respostas sejam dadas... Então... Tu tens que estudar o professor também... Sim... Não só... Não só a matéria... Eu me dei conta disso... No primeiro teste... Nós tivemos uma... Uma cadeira aí... Já não me lembro qual era... Mas era uma cadeira de filosofia... Que... Como tu... Também acertei todas as... As respostas... Mas eu não respondi... Como o professor gosta... Hum... Aquelas questões... Que eu tinha que responder... Por a causa... Por a causa... Eu não tive uma nota assim... Tão boa... Não tive negativa... Porque... Eu acertei todas as... As questões... As questões... As... Tive uma nota assim... Uma da 12... Então essa pessoa me disse isso... E a partir daí... Eu disse... Ok... Tá bem... Eu vou estudar o professor... Estuda o professor... Aprenda com o professor... Aquele outro professor... Ele não gosta de... Alunos que... Que dão... Que ajudam... Coutinho... E ela... E ela foi... Foi excluída também? Não... Ah... Nem o sagrito... Que a coisa da matéria... Ah... A própria pessoa... Ele admitiu... Ah... Sabes... Sabes... Já me aconteceu isso... Mas... Mais ou menos... Diferente... Que... Eu... Fiz um teste... Eu andei a distribuir... A resposta toda... Ah... Qual é aquela resposta aqui? Tá... Qual é aquela resposta aqui? Tá... Eu andei a distribuir... A resposta toda... Todos andaram... Tiraram uma das 16... 16... 16... 16... Todos... Como me doeu... 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 Era daqueles testes... Que eles... Andavam a distribuir... A nota... Por coisa... Ah... Por hora... Ah... Ah... E depois... Ele esqueceu... Esqueceu do meu... Do meu teste... Porque o meu teste... Tava no molho... Da outra turma... Então... Foram começar... Dois... Três... Doze... De nove... De nove... Dezoito... De nove... No meu teste... Professor... Já... Já... Todos estavam a pensar... Que é pá... Esse niga aqui... Nos deu... Resposta... Ele vai tirar... Manta... Manta... Vinte... Vinte e um... Vinte e dois... Sei lá... Não sei... Mas eu estava a esperar... Ele... Minha filha... Buscou uma tirada... Dois... Dois... Muito inteligente... Dois... Valor... Quem dá... Exatamente... Aí ele foi buscar... Minha nota... No molho da outra turma... Ah... Tá aqui o teu doze... Deu... Dois... Dois... Clegas... Respondemos da mesma forma... Sempre assim... Acho que... Acho que ele fez de propósito... Mas acho que... Essas missões... De professores... Alunos... Conseguem adaptar-se... A vida... A vida... Sexual... A vida... Ao dia a dia... Na verdade... São poucas as cadeiras... Que... Da aula... O que eu aprendi... É que... A universidade... Não é necessariamente... Pra... Ensinar a pessoa... Não é... Não é sempre sempre... Pra ensinar a pessoa... Um ofício... É mais... Pra preparar a capacidade... Da pessoa... Assimilar... Assimilar... Problemas... E... 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 Aquelas cadeiras todas... Me ajudam aqui... Não usaram... Eu ia falar nisso... Porque... Eu... Eu... Eu tenho... A ideia de dizer... Que os meus profissionais... Não foram à escola... Aprendem a fazer... Exatamente... Exatamente... Mas... Precisa de escola... Mas tu... Precisa de escola... Para aprender método... Por exemplo... Tens que aprender método... Tens que aprender a cultura... E tudo mais... Sim... Mas eu acho que os meus profissionais... Algumas áreas... Os meus profissionais... Sim... Não... Sem dúvida... Sem dúvida nenhuma... Os meus mecânicos... Eu acho que não foram à escola... Sem dúvida nenhuma... E... Um dos melhores... Estilistas... Que nós temos agora... É o... Neivaldo... É o Neivaldo... É o Neivaldo... Estou a falar de Neivaldo... Porque eu não sei... Qual é a formação... Por exemplo... Daíra... Eu não sei qual é a formação... Mas estou a falar de... De Neivaldo... Porque eu sei qual é a formação... De Neivaldo... E Neivaldo... Não tem formação... Em design... Nem moda... Ele tem formação... Em... Administração de negócios... Mas ele foi o nosso professor... Na escola... Na área de... Na área de... Design... E... Ele não tem formação... Naquilo... Mas ele tem prática... Por isso eles chamaram a ele... Para ele dar aulas... Para ele dar aulas... Para ele dar aulas... É... Eu acho que... Então tem... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Se o senhor dizeste... Estudei a comunicação... Em que momento? Não... Mas tu aprendeste... Aprendi... Tu aprendeste uma coisa... Fazer... Na... 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 Nele... No... Não... No... Não... 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 Autalley Liberal... Não... 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 No... Não... Nem cavalo... Sele... Para ele... Não... Eu acho que... Algumas actividades... Rudy... Tornam melhor... Profesional... Error... Ah... Não... Não! Você nunca mais vai poder errar, eu acho que, falando em erros e não erros, lição e não lição, já agora, eu acredito que tu ali vai estar a olhar para nós, tipo, é, sabe, é, é, é assim, eu digo para todo mundo, melhor não querer aprender com a vida, a vida é dura, dura demais, enquanto vocês tiverem pessoas por perto, pessoas por um lado, do outro lado, que querem vos ensinar, aprenda. Aprenda com os erros dos outros também. A vida é muito dura demais para vocês puderem, quererem aprender com a vida, porque eu vou aprender com a vida, deixa a vida não me ensinar. Aprenda com os erros dos outros também. Aprenda com os erros dos outros, não é muito jovem do lado, quem diz aquilo, quem ensina aquilo, é melhor ouvir, porque você passou por aquilo e muitos não conseguem, muitos jovens não conseguem levantar. E tem outra coisa que eu, que eu queria também aproveitar e falar com os jovens, jovens, quando alguém vos dá um conselho, não procurem, não procurem acusar a pessoa de volta, dizer, se mesmo você, isto, 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 isto. E eu vi que aquilo ali foi errado, estou a tentar evitar que você também aprenda. Aprenda com a vida, então, atenção a esses aspectos que prevaleçam, vocês podem ser tudo o que vocês quiserem ser, tudo. Bruno, Bruno, eu volto a dizer, mesmo com os cabelos brancos, vocês estão a ver aí. A barba branca, vocês estão a ver aí. É uma. É uma. Duas. Duas? Sim. Três agora. Tu pode ser o que tu quiseres ser. É. Tudo. Tudo mesmo, se tu quiseres ser na vida profissional, pessoal, se quiseres ser alguém feliz, alguém chato, alguém mau, alguém surredente, alguma pessoa social, tu pode ser, tudo. É isso. Epa, deixa lá aqui últimas considerações para as minhas fofas e para os meus fofos, antes de tu alívio nos atirar com o sapato. Tudo a ver que já descalçou o sapato. Não, descalçou o sapato. Então, pessoal, é o seguinte, né? Olha, eu não tenho muita atitude do ser, mas uma coisa que eu sempre digo às pessoas. Se toco a tristeza, amplia a felicidade. Não é isso. Só isso. Não é isso. Se toco a tristeza, amplia a felicidade. Se toco a tristeza, reclamações, problemas, doenças, repliem a felicidade, repliem a alegria, harmonia, amor, dedicação, amor à escola. Amem tudo o que vocês fazem na vida. Assim, vocês não sentirão dor de trabalhar. Sim. Não. Se toco a tristeza, amplia a felicidade. Siga as minhas redes sociais. Raul Chiu, underscore, oficial no Instagram. Ok? Conta-te por isso. Se contar uma, é por parte. Ok? Raul Chiu, underscore, oficial no Instagram. Sigam as minhas redes sociais para terem mais novidades. Ok? Bruno, obrigado pelo convite. Oh, eu é que agradeço. Eu vou te chamar porque, olha, nós mal começamos a bater papo. Eu vou convidar o Raul para mais vezes, principalmente depois de começar o programa dele. O programa dele está daqui a pouco. Então, se querem continuar mais aí, se querem a Ariana Grande da Top TV também, sigam o Facebook da Top TV. Exatamente. Para terem mais informações. Exatamente. E pronto. Fofas e fofos, a gente se encontra na próxima... É malandro esse aqui. Dá pra quê? É verdade. A gente se encontra na próxima semana. Epa, muito obrigado Raul Chiu, estou a terminar o programa sabendo pronunciar o nome dele. Epa, até a próxima semana. Mua! Tchau!